Olhem lá só para isto, ei! Eu acho que o centro de mesa mais bonito que há é um tacho. Por isso, é que eu quero a tacho. Desta vez temos cebolagem, pimentagem, malaguetagem e tomatagem. Tomatagem. E depois temos aqui uns camarões que eu vou fazer com uma surpresa. Ah, já cá estou. Aqui está a surpresa. E vocês dizem, olha a abóbora, isso é que há uma surpresa. Primeiro vou cortá-las ao meio. Anda cá, porco, porco. Está aqui. Porco é este porco. O camarão vai lá ali. Vou cortar esta ao meio. Passá-la por água, já agora. E agora vai ao meio. Olha que abuidade. Que enorme abuidade que eu tive. Bom, tira-se as pevidasinhas. A pevidagem. Tira-se a pevidagem toda. Já tirei. Ah, fica assim. Agora, vou tirar um bocadinho da abóbora. Estão a ver? Estão a ver? Eu vou usar esta abóbora. Estes abóboras agora ficam aqui, cada uma com o seu capacete. E podem sair de cena. Neste eu quero é tacho. Vou precisar de dois tachos. Cigada. Com licença. Aí está ela. Agora ganha lá ela. Pronto. Fica ali. Pôr sal. Pôr sal. E pôr a tampa. Prontinho. E volta a pôr a tampa. Agora, primeiro que é o fevo outra vez é o caco de chuva. O camarão ainda estava meio congelado. Está aqui? Está bom. Está bom, não é? Tem que se pôr agora. Taça safária. Pão-se do carapuço. Para ele continuar ali nas fériasinhas dele. Está de férias. Este camarão está de férias. E não é que eu pus a colher de pó. Está aqui. E aqui. E aqui já tenho a cebola e o alho. Vou deixar a cebola a leirar. A cebola a leirar. Não vou deixar. Esta água tem que voltar a frover. Para cozer o camarão. Pouco. Cozinou pouco. E já vão ver o que é que vai sair daqui. Portanto, este está a leirar. Vou depois já. A abóbora. Para para dentro. A abóborazinha. Vamos deixar isto a bulburar. Lá diz o velho ditado. Se aos amigos queres agradar, põe a abóbora a bulburar. Até agora, mas é um bom ditado popular. É um brando. Acrescenta-se. Um tomaco. Há quem tira pele. Não é o meu caso por preguiça. Portanto, preguiça para tirar a pele aos tomates. Pia-me. O trabalho que dá. O trabalho que dá, claro. O trabalho que dá. Que tal está este? Que tal está aqui esta preguiça? Isso. Sai daqui. Olha, o Gaspar já deve andar a fazer desde. Já está à vida patroa. Ai, ai. Aquilo ali já está. E aqui também. Vamos lá mostrar. É um brando. É um muito brando. Isto agora tem que fazer aqui uma molhagem. Uma molhagem. A cozidagem está feita. Aqui do camarão. E eu vou passar a água para aqui. Mais uma mexidela aqui. Antes que. E ao ter reservado a água. Isto está a gravar? Está. Ao ter reservado a água. Já posso aproveitar um bocadinho para pôr aqui. Pronto. Mais não. Se calhar pôs água a mais. Mas está sempre pronto. Está tempo de tirar. Com licença. Com licença. Com licença. Sempre a pouco. Ó. Bom. Isto já aparece uma sopinha. Atenção. Isto já aparece uma sopinha. Só para mostrar. Só para mostrar. Não tenho aqui a colher das provas. Vai com esta. Vai com esta. Que eu depois lavo. Olha. Já apanhei o chão. O patronato não viu. Opa. Isto é uma sopinha. Que faz sofrer. Ui. Está muito bom. A palavra de onde está. Está cá a lavar a colher. E o que é que vai para aqui agora? Então vamos lá ver. É disto. É potras. É isto. Mas atenção. Eu não as vou pôr assim. Às tiras tão compridas. Vou cortá-las. E chegam. Estão a ver? Ora cá está. Ó para dentro. Prontinho. Mexe-se. Mexe-se bem mexidinho. Tapa-se. E deixa-se estar. E agora. Um bocadinho de sal. Isto não tinha levado sal. Absolutamente nenhum. O que é falso. Porque eu pus a água. Quando cozi o camarão. E essa tinha sal. Isto é que eu agora pus pouco. Chegou a hora. Do produto condestino. Para o produto condestino. Está cortado ao meio. Para ir aqueles ganhos ali do meio. Como eu gosto. E agora ponho assim aos bocados. Assim. Como é que se diz? Generosos. Bocados generosos. Ali para dentro. Pronto. Estamos aqui no campo. Não é ainda. Também há salsa aqui. Ah. Passa-se por água. Passa-se por água. E lá vai disto. Um bocadinho de salsa picada aqui para dentro. Só vai ficar bom. Só lhe vai dar mais qualidade. Podem ter a certeza. Como vêem. E deixa-se. Cozer. E deixa-se cozer. A potra. Não é potra. Isto é tira de choco. Como é que eles chamam isto. Agora vou a uma operação mais chata. Que é. Descascar o camarão. Isso é muito chato. Mas pronto. Vai ter que ser. Vou desligar o uno. Já está desligadinho. E deixar-o repousar. Está com muito bom aspecto. Ora bem. Tachinho vazio por aqui. Porque já pus para aqui. Para dentro das abobras. Ora a abobras. Foram ao forno. Ficaram assim. É pá. Ainda estão quentes. Estadinhas. Isto é a tampa. Não é? Agora. Põe-lhe ali o camarão. Já vão ver. Depois um bocadinho de salsa para decorar. Põe-se a tampa. E um bocadinho de pimento. E vai ao forno outra vez um bocadinho. E pronto. O camarão. Pimento. Está aqui às tiras. Estão a ver. Cru. E salsa. E agora agarra-se. Na capota. Já arrefecei um bocadinho. Não é? E catrapimba. Ah que bonita. Aquela tampa. Tapar-lhe a cabecinha por causa do sol. Pronto. E esta também. Assim. Para casa acho que troquei as carapuças. Não faz mal. Faz, faz. O seu a seu dono. Esta carapuça é desta menina. É ou não? É. Esta carapuça é desta menina. E esta carapuça é desta menina. E pronto. Aqui estão a ver. O que é que eu fiz às abóboras. Trouxe-te a caminheta do Alcino. Agora o que é que isto vai fazer? Isto vai ao forno. Dá mais um aquecimento. Mas quando chegar a moto para o petisco. Tira-se. É uma entrada. Bem. Com um copinho de tinto. A entrada e a saída. Pois. A saída do forno. É isto que se vê. Isto estava muito quente. Eu tremii um bocadinho. E elas destaparam-se. Mas ainda bem. Que é para a gente ver o aspecto. Está bonito. Não está? Vamos lá ver. É se sabe bem. Se não estou luxado. Enquanto não vem a abóbora. Portanto os caminheta da abóbora. Que sobraram. Estão aqui. E depois está aquilo que tem sido habitual. Já nos últimos. Eu quero a tacho. Que é o famoso presunto gordo de porco preto. Há quem tem não desqueiramente de chamar a isto tocinho. Tocinho. Presunto gordo. Assim é que se diz. Pois. Faz um queijinho e tal. Ah. E pão-se-oio. Então. Andamos a brincar ou o quê? Ou te vias mal aqui. Então. Posso confiar em ti ou como é? Ou se calhar está... Pois. O melhor é realmente ir para baixo. Pois. O melhor é não estares ali tão ao pé daquelas coisas. Pode-te fazer mal. Sabes? Pois. E agora vamos fazer como há as magricelas nas passagens de modelos. para lá, para cá. Depois andam lá à roda. E só assim um bocadinho. Eu que para sentar a gravar, dou-vos só um bocadinho do... É-se meio o prato. Bom. Algumas horas depois, tinham sido desengarrafadas duas garrafinhas de Arraiolos. Castelo de Arraiolos. Que é um vinho 3A. 3A. Ah, pois, Jó. He, he, he. 3A. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Agora é que é pior ter que lavar o lenço. Já saiu a segunda edição do romance Um Pide com Alzheimer, cujo autor é este vosso amigo. É a segunda edição do Pide com Alzheimer. Às quintas-feiras eu vou a Lisboa e assino todos os livros que forem encomendados através do site da editora Âncora. E depois segue pelo correio para a sua casa. Para qualquer país do mundo. Ah, e para Portugal, o que inclui regiões autónomas, não há portos de correio. Mas o livro chega lá. Um Pide com Alzheimer pode adquiri-lo com dedicatória, através do site da editora Âncora. É uma edição. Qualquer dúvida que tenha na encomenda, pode ligar diretamente para a editora. Ou então contactar através do e-mail geral arroba-ancora-editora-traço-pont-pt 5, 10, 15 15 anos de Saoia TV Fundo 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 de Saoia TV